Como a esfinge apareceu No sorriso, revolução Nos desertos do meu coração Me perco nos seus olhos Que estão sempre a me dizer Como um enigma Você vai perceber Decifra ou devoro você Como um enigma Você vai perceber Decifra ou devoro você Bela serpente, dançarina Sedução, prazer fatal Aceito os beijos dos teus lábios de sal Como um tesouro me fascina Horizonte além de mim Me perco nos seus olhos Que estão sempre a me dizer Como um enigma Você vai perceber Decifra ou devoro você Como um enigma Você vai perceber Decifra ou devoro você Me perco nos seus olhos Que estão sempre a me dizer Como um enigma Você vai perceber Decifra ou devoro você Como um enigma Você vai perceber Decifra ou devoro você 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 Você diz que vai se mandar Só não deixe de se lembrar Quando pela porta passar Que o mundo não acabou E o pouco que restou Pra sempre vai durar Deixa o amor rolar O que há de errado é amar Que orgulho de estar Dê outra chance pro seu coração Deixa o amor rolar O que há de errado é amar Que orgulho de estar Dê outra chance pro seu coração Só não deixe de se lembrar Quando pela porta passar Que você é tudo que eu sonhei E aqui esperando estarei Pra quando você voltar Deixa o amor rolar O que há de errado é amar Que orgulho de estar Dê outra chance pro seu coração Deixa o amor rolar O que há de errado é amar Que orgulho de estar Dê outra chance pro seu coração Deixa o amor rolar O que há de errado é amar Deixa o amor rolar O que há de errado é amar Que orgulho de estar Dê outra chance pro seu coração Deixa o amor rolar O que há de errado é amar Que orgulho de estar Dê outra chance pro seu coração Deixa o amor rolar O que há de errado é amar Deixa o amor rolar O que há de errado é amar O que há de errado é amar Quando eu me lembro dos velhos tempos De tão boas recordações Que em nossos corações vão ficar Mas meu desejo nesse momento São aventuras, novas sensações Esse fogo nunca vai apagar Vai em frente sem olhar Se atire sem pensar Vai em frente sem olhar pra trás Não há chuva Não há chuva, não há rio Que nos impeça de navegar E agora nada vai nos parar Não há montanha Não há montanha, não há frio Que nos impeça de alcançar Se nos seus sonhos acreditar Se nos seus sonhos acreditar E nos seus sonhos acreditar Vá em frente sem olhar Se atire sem pensar Vai em frente sem olhar pra trás Vai em frente sem olhar Se atire sem pensar Vai em frente sem olhar pra trás Oh, acredite no seu sonho Você vai conseguir Oh, acredite no seu sonho Você vai conseguir Vai em frente sem olhar Se atire sem pensar Vai em frente sem olhar pra trás Vai em frente sem olhar Se atire sem pensar Vai em frente sem olhar pra trás Vá em frente, se atire Vá em frente sem olhar pra trás Vá em frente sem olhar Se atire sem pensar Vá em frente sem olhar pra trás Vá em frente sem olhar Se atire sem pensar Vá em frente sem olhar pra trás Não, esse amor não morre não Ele é um tigre em minha mão Ele vai pegar você Sim, ele vai cuidar de mim Sem princípio ser meu fim Me fazer adormecer Você procura a porta Mas não sabe onde vai Deixando o sonho quebrado E o que ficou pra trás Eu vou sumir na estrada Vou cruzar o mar Não vou pensar em nada Eu tô indo embora E não vou mais voltar Indo embora Pra nunca mais voltar Oh, não Não, você vive em solidão Perseguindo uma ilusão Perseguindo uma ilusão Você quer compreender Sim, esse amor é duro assim Dura flor do meu jardim Minha forma de viver Você procura a porta Mas não sabe onde vai Deixando o sonho quebrado E o que ficou pra trás Eu vou sumir na estrada Vou cruzar o mar Não vou pensar em nada Eu tô indo embora E não vou mais voltar Indo embora Pra nunca mais voltar Oh, não Você procura a porta Mas não sabe onde vai Deixando o sonho quebrado E o que ficou pra trás Eu vou sumir na estrada Vou cruzar o mar Não vou pensar em nada Eu tô indo embora E não vou mais voltar Indo embora Pra nunca mais voltar Oh, não Não, 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 não Se erguerá um belo altar Em meio a um milhão de flores É onde vamos nos casar E quando o sol vier Irá chover quarenta horas E um arco-íris na aurora Vai nos abençoar E o vento vai soprar Levando pra longe a dor Quando você realizar Que só o que importa é o amor E quando estiver no pior do seu caminho Vou me deitar nos espinhos Pra você repassar Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim Sob a tosse luz da lua Se erguerá um belo altar Em meio a um milhão de flores É onde vamos nos casar E quando o sol vier Irá chover quarenta horas E um arco-íris na aurora E um arco-íris na aurora Vai nos abençoar Quero ouvir você dizer que sim Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim E quando estiver no pior do seu caminho Vou me deitar nos espinhos Vou me deitar nos espinhos Pra você repassar Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim 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 Sempre em cima da grana Como madeira no mel Sexual, a carte Amor profissional E ter ao seu dispor Com um cheique Com um cheique Dominador ou garotinha Ralando pro seu jibolô Só mais um dólar na calcinha Quando o que ela quer é só um pouco de amor Assine mais um cheque e ela te leva ao céu Sempre em cima da grana, como uma abelha no mel Sexo à la carte, amor profissional E ter ao seu dispor Dominador ou garotinha Ralando pro seu jibolô Só mais um dólar na calcinha Quando o que ela quer é só um pouco de amor Dominador ou garotinha Ralando pro seu jibolô Só mais um dólar na calcinha Quando o que ela quer é só um pouco de amor Eu não quero grana Eu não quero fama Eu não quero ir ao show Eu não quero praia Eu não quero farra Tudo o que eu quero é tocar a guitarra Eu não quero amar Não quero casar Eu não quero mais comer você Não quero romance Não quero outra chance Tudo o que eu quero é tocar a guitarra Quando eu toco é pura diversão Dar a volta ao mundo de uma vez Voltar aos dezesseis Voltar aos dezesseis Eu não quero guerra Eu não quero paz Eu não quero a salvação Eu não quero tudo Eu não quero nada Tudo o que eu quero é tocar a guitarra Quando eu toco é pura diversão Dar a volta ao mundo de uma vez Voltar aos dezesseis Voltar aos dezesseis Eu não quero guerra Eu não quero paz Eu não quero paz Eu não quero a salvação Eu não quero tudo Eu não quero nada Tudo o que eu quero é tocar a guitarra Tudo o que eu quero é tocar a guitarra Tudo o que eu quero é tocar a guitarra Madrugada Sai o trem E eu sigo nele sem memória De ninguém Uma imagem Que sonhei E se foi Outra noite Outro bar Outra cidade Que me pede Pra ficar Mas o show Amanhã É lá Mais além Vou vivendo Seguindo a procurar O segredo Que não se pode Achar Um gole De burbom A melhor luz Nunca se luvar Viajante Desse olhar Desse olhar Um mercenário Solitário Sem parar Sem lembrança Desse lugar Sem ninguém Madrugada Madrugada Sai o trem E eu sigo nele Sem memória De ninguém Uma imagem Uma imagem Que sonhei E se foi Foi Vou vivendo Seguindo Seguindo a procurar O segredo Do que não se pode Achar Seguindo a procurar Um gole De burbom A meia luz Nunca se luvar Seguindo a procurar Vou vivendo Seguindo a procurar Seguindo a procurar O segredo Do que não se pode Achar Um gole De burbom A meia luz Nunca se luvar 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 Seguindo a procurar Nunca se luvar Nunca se luvar Nunca se luvar Nunca se luvar Billy the Kid Era um cara legal Levou dois tiros De um amigo infiel Morreu sem chance Por dinheiro e poder Mais uma vítima De um jogo cruel Luther King Luther King Com a Bíblia na mão Queria a paz Para a sua nação Caiu balhado Na sacada do hotel Morreu o sonho O homem foi pro céu A paz Tem nove milímetros Apontados pro seu coração A paz Tem nove milímetros Apontados pro seu coração Pitantosh Era mais um irmão Guerreiro rasta Homem revolução Mas uma bala Derrubou o leão Calou a voz Silenciou a canção O Beatle louco Tentou imaginar Um mundo novo Melhor pra se viver Deixando música E sangue no ar Nas mãos de um fã John Lennon Vai morrer a paz Tem nove milímetros Apontados pro seu coração A paz Tem nove milímetros Tem nove milímetros Tem nove milímetros Apontados pro seu coração A paz Tem nove milímetros Apontados pro seu coração A paz tem nove milímetros apontados pro seu coração A paz tem nove milímetros apontados pro seu coração A paz tem nove milímetros apontados pro seu coração A paz tem nove milímetros apontados pro seu coração Você é noite de lua cheia, o canto louco de uma sereia Veneno que me faz delirar, isso nunca vai parar Mas cuidado com você meu bem, as engrenagens não vai e vem Despedaçando toda a sua vida, só uma cura pra essa ferida Coma rosas no jantar, tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Você é o fogo do meio-dia Das tempestades a mais fria Me afogando em sua cama Me queimando em suas chamas Mas cuidado com você meu bem, as engrenagens não vai e vem Despedaçando toda a sua vida, só uma cura pra essa ferida Coma rosas no jantar Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar 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 Tira os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Coma rosas no jantar Tira os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Coma rosas no jantar Ela veio de longe Tentando ser mais feliz O ar da cidade grande Entrando pelo seu nariz Andando no meio das luzes Só confusão Ainda sem ter aplaudir E esperando acontecer Um tambor pão de prateado Uma mansão E um lindo colar de rubi Trezar até o amanhecer Ela fez o que pôde Já não tinha onde se agarrar Os sonhos morrem no asfalto E agora ela vai se virar Andando no meio das luzes Só confusão Ainda sem ter pra onde ir Esperando acontecer Com um revólver roubado Desilusão Sem ter pra onde fugir Chorar até o anoitecer Garota Garota Menina louca do interior Vai dançar até o sol raiar Garota Menina louca do interior Vai dançar até o sol raiar Com um revólver roubado Desilusão Sem ter pra onde fugir Chorar até o anoitecer Garota Garota Menina louca do interior Vai dançar até o sol raiar Garota Menina louca do interior Vai dançar até o sol raiar Garota Menina louca do interior Vai dançar até o sol raiar Garota Menina louca do interior Menina louca do interior Vai dançar até o sol raiar Garota Menina louca do interior Vai dançar até o sol raiar Garota 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 Eu te levo no meu corpo Uma rosa sem amor Cicatriz, tatuagem Sonho, saudade e cor Uma passagem só de ida Memórias vão viver em mim Sob as luzes coloridas Melhor viver assim Melhor viver assim Rosa, tatuada Triste lembrança de você em mim Rosa, tatuada Longe vai a esperança de um amor sem fim Percorrendo meu caminho O vento mostra a direção Vou correndo com os lobos Sombra na escuridão Eu te levo no meu corpo Uma rosa sem amor Cicatriz, tatuagem Sonho, saudade e cor Sonho, saudade e cor Rosa, tatuada Rosa, tatuada Triste lembrança de você em mim Rosa, tatuada Tão longe vai a esperança de um amor sem fim Negras lentes escondem O choro que não vai mais parar Posso tentar te esquecer Mas do meu corpo não posso te tirar Negras lentes escondem O choro que não vai mais parar Posso tentar te esquecer Mas do meu corpo não Não, 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 não Amém. Amém. Amém.